Finalmente atualizou a Animes Crazy, sim galera, hoje é o lançamento da Animes Crazy 3.0 Teve dois update nesse mês, eu falei que ia sair dois update por mês, então é isso aí Estamos aqui com a V3, tá ligado? E mês que vem já vai sair a V3.5 e se tudo der certo a V4 Enfim, eu vou mostrar aqui o que chegou nesse update, como jogar Animes Crazy, como ser forte e etc Mas vamos lá, a primeira mudança é aquela coisa ali no superior direito Então, ali agora mostra a sua vida, só que o seu nível e pontos ainda não está pronto, tá ligado? Ainda está em versão beta Aquele negócio ali que está rosa e preto é um bug dessa versão que eu vou arrumar na próxima Por isso que eu vou até 3.5, onde eu vou colocar a minha imagem, imagem assim do canal Ou não vou colocar nada para não poluir também Mas eu acho que eu não vou colocar nada para não poluir, então comenta aí se você quer que eu coloque ou não Mas é mais para não do que para sim, beleza? E o que chegou nessa Animes Crazy? Chegou três novas Luck Blocks, sim, três novas Luck Blocks, onde eu vou mostrar para vocês Alguma Luck Blocks te dá modo muito bom E essa daqui é o que dá os modos muito bons Até porque eu peguei o modo mais forte, que é a Medaka E o terceiro modo mais forte, que é o Rimuru Então sim, tem a Luck Blocks que dá o modo muito bom Tem a Luck Blocks que dá os modos mais ou menos Onde eu acho que é essa daqui Eu não sei se é essa, não, essa daqui é que dá a moda inicial Então tem essa Luck Blocks que vai te dar os modos iniciais, tá ligado? E também tem essa Luck Blocks que vai te dar os modos mais ou menos Onde eu já peguei um Tensem Gun, dois Tensem Gun, peguei o que mais? Tipo, o Rikodô e um Saitama Então, bom, tem três Luck Blocks A dos modos mais ou menos A dos modos muito forte, que é essa daqui E a dos modos iniciais Agora eu vou falar para vocês como vocês conseguem essas Luck Blocks Para conseguir essas Luck Blocks é fácil Tem aqui o Crazy Ryuga, que ele é um Trade E você falando com ele, ele te vende as três Luck Blocks Onde é a inicial A dos modos mais ou menos E também a muito overpower E aqui também com o Crazy você compra várias armas Tipo a Force Black A Kusanagi, que é a do Sasuke, tá? Pra quem não sabe A Gambai, a Lost Vane, que é a do Meliodas Também tem a Elucidator, que é a do Krito Tem essa daqui, que é a Venom dos Lua Que eu não vou saber falar, mas é a do Anos do Lodguard E também tem o Machado de Rita do Scanor, que é o meu favorito Enfim, galera, pra você conseguir esse dinheiro também é muito fácil e muito easy Esse dinheiro você consegue derrotando o Crazy Sim, eu mesmo Então você vai poder falar que eu sou o Crazy Desse jeito, você pode falar Mano, eu derrotei o Crazy 1007 E faz uns vídeos aí no YouTube, pode? Enfim, derrotando aqui o Crazy 1007, o Crazy Vendedor Você vai pegar dinheiro Ah, eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó Ah, esse Crazy não me tira a vida, mas depois eu mostro isso Peguei aqui o dinheiro e com esse dinheiro eu gasto com o próprio Crazy É, mano, esse Crazy é um pilantra mesmo E eu vou mostrar pra vocês que ali em cima, no superior direito Já tá funcionando o sistema de perder vida Eu vou bater aqui na Medaca e ela já tá tirando a minha vida Sim, tá bem legal esse sistema Eu vou tentar aprimorar E na real, quem fez esse sistema foi o meu amigo Yugi Lu Yugi Lu tá me ajudando a fazer essa Adam Então, esse sistema foi ele que fez Então, se tiver algum bug, alguma coisa Pode colocar toda a culpa no Yugi Lu Não coloca a culpa em mim Não, mentira Muito obrigado, Yugi Lu O canal do Yugi Lu tá aqui no comentário fixado Então, passa lá que ele é muito brabo E ele tá me ajudando demais nessa Adam E pra vocês que ficam reclamando que a Nimes Crazy nunca chega a modo novo Bom, quero falar aqui pra vocês Esse update chegou 3 modos novos Sim, 3 modos novos que é bem legal e muito bonito Sendo eles, os olhos de Gojou Olha que lindo, mano Onde esse modo tem ataque 7, vida 70, regen 3, salto 4, defesa 4 e velocidade 6 Ou seja, o modo do Gojou a partir desse update é o modo inicial mais forte de todos Ele é o modo inicial que dá força 6 Ou seja, ele é muito apelão pra início E também tem aqui outro modo inicial bem forte que é o modo do Chase Salman O anime do momento e o mangá mais lido atualmente E esse modo do Chase Salman te dá 5 de ataque, 5 de vida, regen 3, salto 5, defesa 3 e velocidade 6 Ou seja, ele é um modo inicial e é um modo bem legalzinho E depois de muitos pedidos eu ouvi vocês O novo modo entra como o quarto modo mais forte da Adam É o Bills Sim, galera O Deus da Destruição favoritos de todo mundo De Dragon Ball Super Ele é um modo bem forte Atualmente ele tá com força 10 No mesmo nível do Saitama Mas a partir da 3.5 Eu vou deixar ele um nível acima do Saitama Porque eu faço comparado ao anime E no anime o Bills solo Saitama No mangá é outra história Mas no anime Bills solo Se você for fãzinho, hater Chora porque o Bills solo E é isso, mano Esse é o Deus mais overpower de todos Pra quem não sabe os poderes do Bills Bom, recomendo vocês pesquisarem um pouquinho E os status do Bills é Ataque 10, vida 100, regen 4, salto 8, defesa 4 e velocidade 9 Ou seja, é o modo mais forte atualmente de Dragon Ball E ele é muito apelão E esses foram os 3 novos modos que foi adicionado na Anime Crazy V3 Agora eu vou ensinar vocês a como jogar a Adam Bom, primeiramente você nasce Calma aí, deixa eu tirar esse modo aqui Que tá muito feio Tá, agora sim eu posso ensinar vocês a como jogar a Anime Crazy Porque vocês nascem sem nada Sem menu e sem nada Porque você tem que conseguir o seu modo inicial Nessa versão, o Mangiru-Sano e o Guilu Eles deram alguma coisa de fazer o menu parar de pegar Então, ou seja, o menu não tá mais pegando Mas nas 3.5 ele vai voltar a pegar Por isso que vai ter o Create E como eu vou viajar Eu não vou ficar arrumando bug de Adam não Porque até porque só tem esse bug Então, desculpa É, pra quem falava aí, ó Minha Adam não tinha nenhum bug E tem o primeiro bug agora aparecendo E o menu não tá funcionando Mas 3.5 vai vir arrumado, tá? Eu recomendo você derrotar os mobs de Nanatsu no Taizai Sabe por quê? Porque os mobs de Nanatsu no Taizai Eles dão o modo inicial Se você derrotar Que nem eu derrotei a Elizabeth Eu pego o olho de deusa Ou seja, eu já tô aqui com o modo legalzinho Já é bem massa pro início E agora pra conseguir os outros modos é fácil Como eu gosto de Adam pra PVP simples e da hora Que é o meu estilo Todos os modos da Adam são craftáveis Sim, galera Todos os modos são craftáveis Ou seja, você vai derrotando os NPC E depois você pega o looting dele E faz o craft do seu modo E caso você for um pouquinho mais inteligente Eu vou lançar a play pra vocês Derrote apenas Crazy Pega o money acumulado E compra aqui a sua Lucky Block Ai, meu Deus Tô tomando flechada E é desse jeito que joga animes Crazy Uma coisa que todo mundo comenta É que minha Adam é muito fácil Galera, eu faço o Adam fácil Porque é uma Adam pra você jogar e se divertir, beleza? Pra você chamar seus amigos Tirar aquele PVP, aquela resenha Então a minha Adam é focada no funko do VP E o PVP na minha Adam é muito equilibrado Pra tirar a prova disso Eu chamei um amigo meu Que vai aparecer nesse exato momento Ai, meu Deus Ele surgiu Opa, mano E aí, volte Bom, mais uma vez você tá aqui, meu consagrado Pra gente testar animes Crazy Tá pronto? Tô pronto Bom, aqui tem os novos modos E também tem os três modos mais fortes da Adam Ou seja, vai depender da sua sorte Pode apertar primeiro Então, olha só o modo bonzão Vambora Ah, meu Deus Bills Tá Você pegou o modo mais forte do update Pra eu ganhar, vou ter que pegar o modo acima disso É, Valt Rimuro Ah, não Pera, quem é mais forte? É você, né? É eu, Rimuro? Mas não é por muito não Mas só dois de força a mais Então você consegue me derrotar Se você me combar, tá? Então, GG Perdi Um, dois, três Valendo, Valti Crafty Então, toma, Valti Então, toma, Valti Toma, Valti Crafty Toma, Valti Crafty Eu tomei só um Olha pra isso Olha pra isso O que? Auto-click tá bom aí, hein, Chris Auto-click? Mas, ó, vou colocar Ó o barulho aqui, ó O barulho sai sempre no meu vídeo do jitter Ah, isso aí é som já pronto, velho Como som pronto? Meu Deus, Valti Crafty Eu fico fazendo o jitter-click à toa E tenho tendinite à toa? Meu Deus Eu acho que a gente não vai se derrotar Porque a gente tá batendo na mão, né? Não, eu já tô morrendo Eu esqueci desse detalhe Pronto, vamos aí, Valti Você falou que eu já tava quase morrendo, né? Já Agora eu morri Olha só, galera Já é bem claro É, o que você me paga Uma quantia de bom dinheiro É, verdade Eu pago o Valti Por isso que ele perde sempre, tá, galera? Valti é comprado Vai, Valti, volta pra cá Me paga uma bolacha por mês Ah, beleza Mas era um mano crazy Até porque eu peguei agora um ano Se você já perdeu A não ser se você pegou a medaca Não, não Vamos guardar, vai Chase Allman Eu vou pegar então aqui o Godio Pra mostrar que o PVP é bem igualado Vamos? Godio e Chase Allman Vai Um, dois, três Valeu, Valti Crafty Valendo Nossa, Valti Mais um Valti Aí eu recomendo você Ah, já falei Você tá me pagando, velho Por que eu vou ganhar Ah, tá, é verdade Eu esqueci desse detalhe, mano Eu vou ter que depositar o cachê pra você Porque você só tirou uma hotbar de vida minha Galera, o PVP realmente é equilibrado Só que o problema é O Valti só me acertou um tapa Aí não tem como Tipo, ser um PVP equilibrado Tá ligado? Mas, bom É isso, Valti Crafty Vai, vai a final de Medaca Eu vou de anos Vai lá Essa então Essa aqui você tem que ganhar, tá? É o modo mais forte da Addon 16 de força E é isso, Valti Um, dois, três Valendo o PVP, galera Vai, crazy Tá, agora eu vou mostrar o PVP Dos dois modos mais fortes da Addon Ou seja, a Medaca é muito mais forte Pra eu ganhar aqui É só se o Valti realmente for muito combado Ou se eu mandar o cachê pra ele antes E é uma coisa que tá acontecendo Ele tá sendo bem combado E... Meu... Meu... Meu Deus Você conseguiu perder de Medaca Eu já falei, cara Eu deixo, mano Eu sou um mídia Tá, tá Tá bom, galera Agora vamos pro tutorial de como instalar a Addon Porque eu prometi que eu ia ensinar a instalar a Addon Depois de baixar a Addon Eu recomendo vocês baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas e na memória do seu celular Eu recomendo usar o arquivo Mas também tem vários outros aplicativos aí No Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar E a Addon vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que extrair a Addon Bem certinho aqui Você extraia a Addon E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Addon que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Addon Não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Addon Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behavior Packs E a Resource Packs, galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar em lugares diferentes Eu recomendo você copiar um E depois copiar o outro, tá ligado? Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando a pasta do Minecraft Aí Files Games Com o .mojang Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behavior Packs Que eu tô passando aqui o mouse por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behavior Packs Ou a B Dentro de Behavior Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Addon já vai estar no Minecraft Porém agora eu vou ensinar Como ativar a Addon Agora eu vou ensinar Pra quem é de computador Você vai ter que apertar duas teclas juntos Que é a tecla do Windows E o R Aí você escreve isso daqui Porcentagem AppData Porcentagem E vai abrir essa pasta aqui Aí você vem em AppData Local Packages E procura a pasta do Minecraft Achei que é a minha Aí você vai em Local State Games Com o .manjang E vai abrir essas pastas Aí você coloca A Behavior na Behavior E a Resource na Resource Bem simples E agora eu vou estar ensinando vocês A ativar aqui no Minecraft No mobile e no computador É a mesma coisa Então eu vou ensinar no computador Já que eu não tenho celular Você vai em Criar Novo Mundo Vai em Experimentos E ativa tudo Tem que ativar todas as opções Vai em Sheets E ativa todas as opções também Todas não Na real é só o Sheets E o Minecraft Education Aí você vem em Pacote de Comportamento E a sua Adam vai estar aqui Que nem a Anime is Crazy Aí você vem em Pacote de Recursos E a Adam também vai ter que estar aqui Então você coloca Se ela não estiver ativada já Aí aqui você tem que colocar Pacotes compartilhados Você tem que ativar essa permissão E quando você iniciar o seu mundo A Adam já vai estar lá Bom Eu vou dar uma acelerada no vídeo Pra vocês não falarem Que eu estou manipulando Ou fazendo alguma coisa Como o computador não é tão bom Ele pode demorar um pouquinho E eu não quero cortar o vídeo Pra vocês falarem Que eu estou realmente manipulando Mas não vou nem precisar cortar Porque carregou até que rápido Dessa vez Se liga Já está carregando aqui Os recursos do mundo E quando eu entrar Eu vou estar entrando com a Adam já Estou aqui no mundo E como vocês podem estar vendo Ali atrás Já está o Ban Já está o Crazy Já está todas as modificações Bom É isso Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 Por aí Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da update da Adam E comenta mais coisas Que vocês querem que eu acrescente na Adam Ou se tiver algum bug Fala pra mim também Que eu vou estar arrumando Então Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis